Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O que é que eu falo de Itapê? E estamos começando mais um... Smart Coruja! Você realmente nunca grita, né? Impressionante, é só eu que estoura aqui o microfone de tudo. Mas é isso, estamos começando mais um Smart Coruja e dessa vez a gente vai conversar um tema que é bem legal também. Todos os temas são legais que a gente conversa, né? Todos os temas são legais, mas esse aqui vai ser o teminha preferido de quem tá indo pra faculdade agora, né? É verdade, se você é um mini jovem ou um jovem que também não é mini, pode ser qualquer tipo de jovem, tá? Se você está se preparando pra realizar seu sonho de vida, começar a estudar em uma faculdade muito legal, a gente vai conversar do que hoje, Primo? Formas de entrada na facência. Ué, mas não é só uma só? Não, hoje vocês vão descobrir que existem trocentas maneiras diferentes de não só entrar na facência, mas também entrar ali com um descontinho, entrar com uma bolsa, então tem muitas maneiras de entrar. Até bolsa, até bolsa. Até bolsa de 100% a gente consegue. Caraca! A gente vai descobrir isso tudo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho aí, ó. Fica esperando que a gente vai descobrir. Bom, então pra gente conversar sobre isso, convidada de peso de hoje, né? Não, tem que ser alguém que entende o assunto, né? Sempre alguém de peso, sempre alguém de peso que a gente convida aqui. Dessa vez estamos com a Fer. Feranda, se apresenta aí pro pessoal, fala quem é você, o que você faz, enfim, se apresenta aí pra galera. Boa tarde, galera. Ó, hoje tô com a responsabilidade aqui de peso com esses meninos aqui, passar um pouquinho do conhecimento aí da área comercial. Então já me apresentando, sou Fernanda, coordenadora comercial da Facens, aonde os alunos choram desconto. É mais ou menos isso. Elas também ficam ali do nosso ladinho no marketing, se você não sabe, elas ficam na salinha do ladinho ali. Sim, eu tô sempre lá no comercial. É? Dando umas passadinhas por lá. Ah, não sei, você passa por lá e não me dá oi no marketing. É, eu passei bastante nessas férias suas. Ah, nas férias, entendi. Muitos eventos. É, ele ajuda bastante nos eventos, então é parceiro nosso aí. Na captação aí. Ele já tá por dentro um pouquinho, mas hoje ele vai me ajudar então aí com as informações. Ó, eu sou o único que não sabe quase nada daqui, entendeu? Então eu vou aprender muito. Assim, por coincidência, sempre que eu passo, eles não estão falando sobre formas de entrada da Facens, então por isso que ela vai falar pra gente. Entendi, entendi. Mas vamos lá, Fê. Primeira coisa. Eu acho que assim, a galera sempre pensa que a única forma de entrar na Facens, pra participar do nosso mundinho lá da Facens, é fazer o vestibular. Eu acho que é o padrão e a gente já tá acostumado, né? Eu na época aqui, na minha época, em 2013, quando eu fui... Cara, 10 anos, faz 10 anos, Fernanda, 10 anos. Cara, enfim, há 10 anos atrás, quando eu comecei a me preparar no vestibular no terceiro ano, na verdade a gente começa antes, né? Mas quando eu comecei a escolher, né? Eu só tinha o vestibular como forma de entrada. Então a gente tinha que se preparar o vestibular, tinha que ficar focado naquilo. Tinha o Enem também, mas mesmo assim, tipo, a gente se preparava mais para o vestibular e, tipo, não sei, aqueles vestibulares mais renomados aí do Brasil de... Normalmente é aquele negócio, né? Você escolhe uma faculdade, baixa todas as provas anteriores e se prepara para esse vestibular porque você tem uma chance. Exatamente. Se não, é só do próximo semestre e olha lá, né? É. Então é realmente assim mesmo. Mas, vamos começar por esse. Vai, o vestibular. Como que funciona? O vestibular tem na Facens. É, o vestibular, então, a gente tem em média 2 a 3 por semestre, tá? De vestibular mesmo e concurso de bolsa. Então, além de ser uma forma de entrada, o aluno pode estar ganhando uma bolsa de até 100% na Facens, tá? Então é 100%, 100%, não é piadinha. 100%, não é piadinha. Não é tipo aquele 100% 50%. O aluno... Meritocracia, logicamente. Então, quem for os melhores aí vai estar ganhando uma bolsa na Facens. A gente tem algumas bolsas destinadas, né? Pro vestibular, concurso de bolsa. Esse vestibular, inclusive, a gente tá aí na época, né? De acontecer o primeiro pro semestre que vem, de 2024. Dia 22 de outubro. Então, deixar a data aí registrada aí. Registrada aí, ó. Daqui a pouquinho. Tá chegando a hora. Então, é a oportunidade de quem quer ganhar uma bolsa na Facens de até 100%, tá se inscrevendo. Aí, essa bolsa, Fer, é de cada curso ou é geral? Quem são os melhores geral? Geral, independente do curso com alunos. Uma escolha, tá? Dentro de todos os cursos que a Facens hoje oferece, pra estar entrando. Então, a gente tem ali a pontuação acima de 70%, a média deles. E, conforme isso, a gente ranqueia os melhores pra estar ganhando a bolsa, tá? Eu lembro que, na minha sala, o NIST, que a gente tava conversando antes, aqui no podcast, ele conseguiu uma bolsa de 100%. Nossa. Então, eu sei que na Facens, você pode fazer o vestibular presencial e fazer o vestibular remoto. O remoto, ele também dá chance de bolsa? Dá. As bolsas são divididas, né? De formas iguais. Então, a gente tem uma média de 50 bolsas destinada pra prova presencial e mais 50 pra prova online. Então, o peso é o mesmo. Pra pessoa que vai fazer tanto online, o vestibular online, quanto presencial. No mesmo dia e horário, tá? A gente encaminha o link. Então, independente disso, eles concorrem com pessoas online e presencial. Pô, essa informação, pra mim, teria sido muito útil. Porque eu não entrei pelo concurso de bolsas porque eu morava em Curitiba, né? Ah, entendi. E aí, se eu soubesse que tinha como entrar com o concurso de bolsas remoto, eu poderia ter feito a prova lá e vindo pra São Paulo depois. Com uma bolsa. Já garantida a bolsa. Você já tá, tipo, eu vou ficar em primeiro lá. Eu deveria ter gravado esse podcast antes de vir pra Facens. Antes de vir pra Facens, antes de ter o podcast. Verdade. É uma oportunidade. Por isso mesmo, cada vez mais a gente tem alunos muito de fora, né? Eu que atendo ali a parte de pais, alunos, no início do semestre. Então, eu vejo cada vez mais a procura, né? A Facens é renomada no Brasil inteiro. A gente não sabe. Já ganhou vários prêmios. Hoje, vários cursos nossos são reconhecidos como o melhor do Brasil. Então, a procura também. Por que não dar oportunidade de todos estarem entrando na Facens? Fazer esse vestibular de forma remota. Passando, ele vem pra ver as condições, conversa e faz sua matrícula. Exatamente. Cara, fazer online deve ser muito legal. Eu nunca fiz porque, né? Eu sei que sem toda a pressão de estar lá no meio do ambiente. Tem muita gente que fica muito nervosa na hora de fazer a prova. A gente tem vários alunos que passam mal até no dia do vestibular. Às vezes, estudam o ano inteiro. Você imagina, é a realização de um sonho, de uma vida. Sim, exato. No qual vem uma carga, responsabilidade. Hoje, a gente vê na internet essa época de Enem, das provas de vestibular. O quanto eles ficam nervosos e colocam ali que estão tensos. Então, a gente também não tem como avaliar em uma só prova o desempenho deles. Por isso, algumas universidades também, em primeira mão, estão fazendo outras formas também de estar classificando esses alunos. Além de a gente ter como forma de entrada, pela nota do Enem, que é a nível Brasil, já por forma de entrada, a nota, várias faculdades adotam essa nota. E a gente também agora vai entrar na época com as bolsas e avaliações para alunos olímpicos, que ganham medalhas no ensino médio. Participam naquelas olimpíadas que tem, né? Isso, isso, isso. Então, vai ser uma avaliação diferenciada, igual a gente tem já de modelo americano, fora das faculdades fora, que nada mais é que uma análise curricular dele e todos os elementos ali que envolvem o campeonato olímpico, tudo que eles ganham. Então, essa bolsa olímpica é, por exemplo, aquelas provas de matemática que o governo chega e todo mundo tem que fazer, aí a pessoa às vezes faz ali sem pretensão nenhuma. Olha, eu lembro que eu participei de uma... Ele tem que ser medalhista, né? E ter ali um histórico, né? Dentro da Olimpíada. Para estar concorrendo, ele vai ter que fazer uma dissertação falando o porquê, né? Ele merece ter uma bolsa. Com o diferencial dele. Mas é uma forma de entrada também. Às vezes, ele não pode estar ganhando uma bolsa ali, olímpica, mas ele pode ter aprovação por ser um aluno olímpico. Passar para a entrada da Facens como um aluno olímpico, sim. Então, isso é mais para o aluno que já faz essas provas e não sabia que tinha a chance de pegar a bolsa com isso. Ah, isso é muito legal também. Até porque, pelo que eu lembro, né? Eu já participei de Olimpíadas de Física e de Matemática. Eu era terrível nas Olimpíadas, mas eu participava. E é muito específico. Então, o pessoal que estuda para as Olimpíadas, estuda muito aquele assunto. Muito. Muito. E só focado naquilo. Então, eu fico imaginando, por exemplo, o pessoal que é muito bom na Olimpíada de Física, vai deixar um pouco de lado, às vezes, Biologia. Sim. Vai deixar de lado História, Geografia. Para focar nas Olimpíadas. Até porque não tem como ser bom em tudo também, né? Isso é a mais pura realidade. E já é algo que a pessoa gosta. Então, se ela está participando das Olimpíadas, está estudando para aquilo, é um diferencial para ela. Sim. Então, eu acho que é uma oportunidade legal. Eu já participei de Olimpíadas de Matemática. Eu não lembro se eu fui finalista ou se eu ganhei. Mas foi, tipo assim, eu lembro que foi completamente forçado. Eu não lembro se foi minha mãe ou se foi meu pai. Eu não era. A gente não era forçado lá. Não, não. A minha mãe... Ah, seus pais? Eu fiz a prova por obrigação lá na escola. Ah, entendi. E aí, eu passei para a segunda fase, contei sem nenhuma pretensão e aí me fizeram ir para as outras fases. Isso aqui. Só que assim, na época ali, para mim, era só um tipo, meu Deus do céu, eu poderia estar jogando videogame e eu estou fazendo uma prova. Mas, às vezes, se a gente coloca na cabeça que isso pode ser uma forma de entrar numa universidade daqui a um tempo, às vezes até uma motivação a mais, né? Porque na hora de estudar vestibular tinha que estudar. É, então... Uma outra forma também, muito interessante, né? Eu acho que até os pais começam a entender, tipo, aquilo que eles estão focando para uma Olimpíada vai servir muito no futuro. Sim, sim. E até mesmo, né, hoje em dia, os jovens hoje têm muito acesso, hoje, à era da internet e, às vezes, almeja até ir para fora daqui a uns tempos. Faz a faculdade, vai para fora e análise curricular, essa forma de analisar a entrada deles lá fora é sempre feita dessa forma, com currículo. Então, isso soma bastante. E agora, o Brasil, a gente está adaptando dessa forma também. E a Facens, aí, como está sempre inovando, trazendo várias... Procurando, dentro do mercado educacional, trazer as novidades, acompanhar os jovens de hoje em dia, né? Então, a gente vai ter essa forma de entrada aí. A Facens vai ter as entrevistas também, assim? Vai ter, vai passar pelas entrevistas. Olha o cara, aquele cão, velho! É todo um processo. Então, a gente está terminando o edital com todo o processo, como que vai ser, já vai estar no site mesmo, vai ter as inscrições, o período de inscrição é maior, se não me engano, vai até dezembro. E em janeiro saem os resultados, né, para as entrevistas, partes finais. Até porque eu acho que tem ainda Olimpíadas que rolam nesse segundo semestre, né? Tem. Eu acho que até por causa disso. Tem, tem. Então, tem que ser um período maior para ele juntar toda a documentação, né? Sim, que é legal. Porque precisa de umas documentações também. Cara, que legal. Então, isso vai ser a forma de entrada também. Não podendo esquecer também outras formas de entrada, que é o nosso vestibular agendado. Esse não tem nenhuma bolsa, mas a pessoa é, ah, eu quero entrar, perdi o concurso de bolsa. Não tem o Nota Enem, então ela pode estar agendando no site da Facens para fazer um vestibular agendado. Esse vestibular agendado, ele é online, tá? Ele tem duas datas para ser feita, uma durante semana e um final de semana. Então, ela agenda, tem a... É literalmente agendado. É, agendado com a pessoa. Se não me engano, foi isso que eu fiz para entrar na Facens. Ah, é? É. Eu não sabia disso, sério mesmo? Foi assim, eu cheguei em São Paulo dia 20 de dezembro, aí passou Natal, passou ano novo, dia 3 de janeiro eu fui lá na Facens, aí peguei a primeira data que tinha lá. Que doido, cara. Aí eu fiquei doente e fiz a prova com 40 graus de febre. Meu Deus, cara. Mas eu fiz e eu entrei lá na Facens. Foi, nossa, inclusive foi desesperador esse dia. Mas foi online ou eu presenciava? Não, foi online, foi online. É online. Sempre foi online. Sempre. Foi tipo, eu estava deitado com a toalhinha na cabeça, aí levantei, fiz a prova, dentei de novo e coloquei a toalhinha na cabeça. Tá aí uma prova de superação, né? De superação. É, não é fácil, cara. Não é fácil. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Na minha época eu não tinha essas coisas, tá, gente? Então, na minha época eu tinha que ir naquele dia, fazer aquela prova e é isso aí. Acabou. E depois, a gente tinha que ver naquela lista gigantesca. A gente tinha que ir até lá e procurar no J. No J, é, no J, a gente ia descendo assim, ó. Eu não estou zoando, é sério, eu ia com o dedinho assim, ó. Tinha um monte de João, um monte, um monte, um monte. João, Paulo e Paulo, passei. É, no caso, se você for fazer pela Facenha, você só espera chegar no seu e-mail. Porque é muito tranquilo. Agora é muito fácil, né? Era da tecnologia, né, gente? A gente acompanha a era da tecnologia, então hoje ficou tudo mais fácil, né? E fora isso, vestibular agendado, a gente também tem um novo título, que é uma forma de entrada, tá? As pessoas que já têm uma graduação, querem fazer mais uma, só entrar no site da Facenha, enviar a documentação, o diploma dele, do outro curso. Ainda tem análise, pra ver se tem algumas matérias correlatas, com o curso atual. Ah, eu posso fazer Engenharia da Computação agora, então. E já entra direto. Começa no último semestre já. Eu começo nos dois últimos semestres. Ai, que vergonha. Gente, pra quem não sabe, eu já contei em algum podcast atrás, nem lembro qual. Contou em algum, não lembro qual. Algumas vezes também, né? Mas, eu me formei na Facenha e ADS, né? Porém, antes, eu já fiz Engenharia da Computação, Fer. Só que eu, foi no início do quarto ano, então eu tinha algum caminho. No início do quarto ano, eu falei assim, não é pra mim essa vida. Não quero. Aí eu tranquei. Vocês ouviram certo, ele foi lá, começou a fazer Engenharia, aí ele fez oito semestres. Oito. Ele demorou oito semestres, e aí ele falou, nossa, eu acho que não é pra mim. Cada um tem seu tempo, entendeu? Cada um tem seu tempo. E voltou pra área, e tá tudo bem. E aí, fez dois anos e meio. E agora eu trabalho com marketing, entendeu? Tem tudo a ver, sabe? Cada um treina seu caminho, isso que é legal. Bem legal. Mas é, agora a curiosidade própria. Então, eu já tenho um diploma, que eu me formei lá em ADS na Facenha. Então, se eu quisesse, sei lá, fazer odonto, eu posso, mesmo a formação dele tendo sido na própria Facenha? Acontece muito, gente. Geralmente, a segunda graduação, não tem a ver. Você quer ver um curso, vou dar um exemplo pra vocês, bastante procurado, que é a segunda graduação, e que as pessoas, tipo, não tem nada a ver. Psicologia. 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 Hoje é o curso que mais tem pessoas como segunda graduação. E você vai ver a primeira graduação da pessoa? É, qualquer outra coisa. Nada a ver. Ingerir é qualquer coisa. Nada a ver. Porque ela quer entender o ser humano. Ela acha que a psicologia vai ajudar. Às vezes, ela não quer nem mudar de área. Mas ela quer entender a cabeça humana, né? Então, cada vez mais... Que louco. É. É uma curiosidade. Mas a psicologia é um curso mais procurado pra nova graduação. Porque aí, ó... Nossa, muito legal. Se eu tô terminando meu mestrado, vai que, né? Depois... Psicologia, né? Faz parte. Vai que, vai que? Vai ajudar no podcast, entender a língua. Exatamente, ó. As pessoas falam corporais... Exatamente. A língua que as pessoas estão... Vou até anotar depois, mas é bom saber. E eu não sabia disso. Dessa... Como que é o nome dessa? Segunda titulação? É, nova graduação. Que a gente chama dentro do site. Mas é a segunda, né? Como se fosse uma segunda. Graduação sua. Você já tem uma, vai fazer uma nova... Aí você não passa pelo vestibular. Não passa pelo... Aquela análise, né? É. Porque você já tem um diploma. Cara, você viu só? Nossa, isso é muito legal. Elimina aquelas matérias que são correlatas. Você pode fazer a DS depois de... Rios meninos. Chega, chega. Chega, eu só quero... Quero terminar. É isso. Gente, isso acontece, tá? Depois você tá num período assim, você fala... Mas aí você tá pra se formar, você já pensa. Vou fazer um mestrado, uma pós, porque eu não posso parar. Não, após eu tô... Ah lá, viu? Após eu tô maturada ainda. Então, vem, vem. Sempre vem. Vem, vem, vem. E eu ainda vou falar mais. Eu tô... Eu vou tentar começar pós no quinto ano. Não tem como. Você tem que terminar. Tem. Se você adiantar... Se você adiantar os peixes, você consegue puxar o TCC pra fazer no quarto semestre. Meu Deus do céu. No oitavo ou nono semestre. E aí, se você passa com o TCC, talvez tenha como você começar pós. Alguma coisa assim. Eu lembro que eu tinha visto isso em algum lugar. E aí, eu estou pensando seriamente no semestre que vem, puxar matérias pra tentar começar a pós depois. Eu, como comercial, não sei disso. Mas... Mas... Mas, ó, saúde mental também existe, tá? Você tem que reprezar pela sua saúde mental. Assim, tudo que foi dito agora é com base em... Acredite em mim, por favor. Achou, Ametro. O máximo que pode acontecer é eu chegar no último semestre no TCC lá e ter matérias a menos pra fazer, porque eu adiantei. Eu acho que provavelmente vai ser isso. É só vantagem. É só vantagem. Confia em mim. Confia em mim. Pode confiar. Vai. As fontes da sua cabeça não foram boas. Eu sonhei com isso hoje. Sonhei, é verdade. É verdade, é verdade. Mas é legal. Tem ainda suas anotações? Você queira perguntar? Pô, eu queria falar da parte de Bolsa Internacional. Show. Porque ela até comentou ali que a gente... Tem muita gente que quer estudar pra fora do país. E realmente tem muita gente. E a gente já tá falando de forma de entrar na face. Você já pensou em estudar fora do país? Já. Eu queria estudar no Canadá. Eu também. Na época que eu perguntei lá pro DRI, né? Eu fui muito triste. Falei assim, ah, eu gostaria muito de tentar alguma coisa no Canadá. Daí me falaram, ah, tipo, infelizmente eu não tenho nada pro Canadá. Aí esse ano, tenho parceria com o Canadá. Eu fiquei tão triste. Faz outra graduação. E vai pro Canadá. A dupla titulação. Aí, ó, pensa na psicologia. Cara, tudo tá caminhando pra isso. Então, é que às vezes a pessoa pensa assim, ah, a gente tá falando de forma de entrada na facência. Eu quero ir pra fora do país. A facência não fica fora do país. Deixa eu fechar isso aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Mas tem como a pessoa entrar pra estar fora do país pela facência? Tem. A facência tem parceria, né? Com algumas faculdades fora. Então, dependendo do curso, geralmente é na Europa, né? A maioria das faculdades que a gente tem convênio é na Europa. Ele tem que estar estudando aqui, ter estudado até o quinto semestre aqui. A partir do quinto semestre, ele passa por uma avaliação também do DRI, podendo ir pra fora, custeado pela facência. Olha, nossa. Ou seja, você faz o ciclo básico aqui, faz as matérias que tem que fazer obrigatório em todos os cursos. Depois você vai pra fora. Pra fora. A gente tem até a bolsa que é... É bolsa internacional. Por isso, com custos todo pela facência. E isso aí conta como dupla titulação daí? Conta. Ele vai voltar, vai se formar aqui com dois diplomas. Nossa. Eu fiquei curiosidade que eu já gravei até o conteúdo com uma aluna aqui. Ele ganha dois. É, ganha dois. Você ganha de lá e você ganha daqui. É promoção. É. Forme um leve dois. É isso aí, forme um e leve dois. É literalmente isso, cara. É que você sai, na verdade, com o seu diploma validado na Europa, né? Então, pra quem quer seguir uma carreira aí, às vezes, internacional, então ele já sai com um diploma validado, né? Geralmente, você se forma no Brasil pra tentar validar a pessoa que quer carreira internacional, você tenta validar lá fora, né? Tenta é uma outra prova. Outra prova. Não tirando que ele vai passar por todo um processo pra ir pra fora. Essa bolsa, ele vai conforme os critérios, né? Tem todo um edital. Ele passando dentro dessa prova, tem o TOEFL. Então, ele tem vários critérios. Tem que ter um inglês, né? Avançado. Que também dá pra fazer a prova do TOEFL na FACENSE. Dá. Na FACENSE. Então, assim, a FACENSE facilita a sua vida. Na verdade, a FACENSE realiza sonhos. É. Mas é muito isso, né? É muito isso. É o que eu sempre falo. E os alunos, às vezes, não sabem tudo que tá disponível. Não sabem. É muita coisa. É muita. Então, pra entrar, tipo, a gente tá descobrindo formas novas, tá ligado? É, assim, pra entrar. E, assim, se você entrou na FACENSE, esse semestre, a primeira coisa que você faz é vai correr atrás do que você tem benefício. Porque você tem muito benefício. Muito, muito, muito. Muito benefício. Eu tô descobrindo... Ele descobriu essa semana. Qual? É de um pacote da UNIT. Ah, é? De um sistema lá de programação que eu não sabia que existia. Mas que, tipo assim, você for pagar por fora. É caro. É seis rins e meio. É muito caro. E a gente tem de graça. Eu não sabia disso, né? Até o fim da formação, se você for fazer a posse, ainda continua. Oh. Então, assim, e acho que um outro negócio, voltando pro assunto, acho que até essa parte de você ficar cinco semestres aqui, pô, você tem um tempo pra você se planejar. Estudando e tudo mais. Porque, assim, normalmente é. Você termina o vestibular e aí você já vai direto. Você não tem um sossego na vida. Você já começa a conhecer um conteúdo que você vai estudar lá fora, porque você tá começando a faculdade aqui. Você tem dois anos pra se preparar pra ir. Pra você, às vezes, começar a trabalhar na área. Às vezes, até começar a trabalhar numa empresa lá. É, isso aí. Então, assim, nossa, é muito bom você ter essas coisas de tempo, né? Fora as oportunidades também de estágio, né? Que tem na Facens. De empresas aqui no Brasil, fora também, que é oferecida. Então, assim, oportunidade tem. É isso que é melhor. Basta o candidato fazer a escolha certa, que é a Facens. Aí, ó, você viu só? Inclusive, eu tenho um primo, é sobrinho do meu padrasto, que ele foi um dos motivos de eu vir pra Facens e ele foi pra Alemanha fazer um estágio na NASA no segundo semestre. Assim, uma linha fora da curva, né? Sim. Porque ele era realmente um destaque muito grande, mas ele foi no segundo semestre. Segundo, segundo... Acho que terminou o segundo e foi no terceiro. É, ele passa por prova se for aprovado. Mas, assim, uma linha fora da curva, como eu falei. Ele tava fazendo Facens. Ele começou Facens aqui, foi fazer o estágio lá pela Facens, voltou e se formou aqui. Caraca, que incrível. Ficou dois anos lá. Que incrível. Aí eu falo que a pior parte era não ter picanha. Nossa, que parque triste. Ai, tão horrível. Ai, não tinha picanha. Ai, eu ia ficar tão triste por lá. Entendo as dores dele. Não, é verdade. Não vou diminuir a dor dele. Mas, assim, eu acho que não tô falando que é o padrão, mas como eu já vi acontecendo, dá até pra comentar. Às vezes, se você for uma linha fora da curva, às vezes até as regras mudam, entendeu? É, porque mudaram, entendeu? Sim. Então, como eu falei, como ela mesmo falou, a Facens, ela faz teu sonho acontecer. Se você tá disposto a fazer acontecer também, né? É isso aí. Que é muito legal. Mostrar o seu potencial, né? E eu costumo falar também que a Facens tem um atendimento todo humanizado. Quem é aluno ou quem já foi atendido ali na Facens tem a experiência diferenciada. Tanto num atendimento num calcente, o atendimento ali na secretaria, ou ali na parte de atendimento mesmo, a gente trata um aluno como um aluno diferente, entende o problema, tenta resolver. E colocando isso também, às vezes tem vários candidatos, alunos que vê a Facens como um sonho mesmo. E distante, porque não sabe das possibilidades que é estudar lá. Não sabe como entrar. Não tem dinheiro. Tá fora da minha realidade. A Facens é uma faculdade filantrópica. Então, com isso, a gente consegue muita aluno através de bolsas. Bolsas pelo ProUni, FIES, filantrópica mesmo da faculdade que tem análise própria. Então, assim, falar não, eu não consigo. Não, consegue. Se é uma coisa que você quer de verdade, a Facens está ali para realizar seus sonhos. A gente trabalha com os sonhos das pessoas. A gente fala agora de querer ir para fora do país, mas às vezes a pessoa pensa que realmente, pô, não tenho nem condições de pagar a faculdade, como é que eu vou para fora? É, isso aí. A pessoa não consegue, por exemplo, entrar pela bolsa filantrópica, que eu acho que é um ponto legal da gente falar agora, e depois ainda ir para fora? Sim. Ou seja, ela consegue fazer isso tudo? Passando dentro do edital lá, que tem a prova, tudo, se ela tiver com a capacidade disso, o custo é pela Facens. E como é que funciona essa bolsa filantrópica, para quem nunca ouviu falar em nenhum lugar? Como funciona na Facens? Na Facens, ela tem um edital e tem a data certa para sair, tá? É uma vez no ano, tá? Essas bolsas são em média também de 50 a 100 bolsas, tá? Nossa, é bastante ainda. 50 a 100%, tá? Essas bolsas são destinadas para baixa renda. Então, assim, o aluno é mesmo critério do ProUni, Fies, provar renda per capita, família. A gente tem assistente social que faz toda a análise. Vai na casa até se for preciso, para entender a situação de cada um. É isso que eu falo, um trabalho diferenciado. Então, a gente entende o problema para trazer a solução. E o aluno, eu falo, que só não estuda na Facens se não quiser. Nossa, então, às vezes a pessoa, ela não tem condição de pagar a Facens e, olha, eu realmente não tenho condição. Facens, me ajude, eu quero estar aqui. É que, às vezes, igual a Fer falou, se a pessoa acaba não tendo condição, infelizmente, ela já deixa de lado. Deixa de lado. Eu acho que é impossível, né? É um sonho. A gente tem um programa que é o Portas Abertas Aproveitando, né? Que a gente traz escolas, né? Do ensino médio para estar conhecendo a Facens. E a gente trabalha muito com a rede pública. E esses alunos só vão saber da possibilidade de estar estudando a Facens, das bolsas que tem através desse programa. Então, é um programa que a gente faz, leva os alunos, eles fazem tour, conhece todas as possibilidades que a faculdade pode estar oferecendo, inclusive dessas bolsas. Então, hoje aumentou muito o número de alunos via ProUni, bolsistas, filantropia. Então, se o aluno quiser, é procurar a gente, sentar para conversar e entender. Eu acho, é que essa parte me toca muito porque eu acho muito bonita. Eu também. Mas, eu acho que a gente tem até caso dentro da Facens que a gente tem famílias que fazem Facens, né? Então, a primeira pessoa foi lá, começou às vezes a trabalhar na Facens, conseguiu a primeira bolsa. É, porque quando você trabalha lá também tem a bolsa, né? Tem bolsa para os funcionários, é. Então, aí a partir disso, mais alguém da família conseguiu ir. E assim vai. Isso que eu acho muito legal, sabe? E é bacana a gente estar conversando sobre isso porque o pessoal realmente, às vezes, pensa. Não vou nem conseguir passar no vestibular. Cara, tem outras formas, tá ligado? Se realmente é aquilo que você quer, se realmente é aquilo que você almeja para você, que você sabe, tipo, não sei. Você é adolescente, mas fala, cara, realmente eu quero chegar em algum lugar. E na Facens você consegue ter essa voz, né? Isso que eu acho legal. Você pode chegar lá a qualquer momento e passar a sua história. Tipo, ó, eu sou assim e assim e assado. Se você mandar na rede social, a gente vai escutar. É, isso aí. Porque a gente acompanha. Então, tem até uma história, tem um garoto que faz muito tempo que ele falou, não vou fazer Facens por causa disso, disso, disso. E a gente está acompanhando ele faz muito tempo. O pessoal do marketing contou. É um cara que manda mensagem todo ano falando, daqui a tanto tempo, a história da Facens que ele ganhou uma bolsa. Exatamente. Só que faz muito tempo. E ele sonha com isso. Literalmente. Ele está esperando o momento. Ele está contando ano a ano. E isso eu acho muito emocionante, porque tem muita gente que às vezes nem parou para pensar e tem oportunidade. Você pode fazer. Você pode começar, pelo menos, a trilhar esse seu caminho que... Cara, sei lá, para mim é muito forte isso. Trilhar o seu caminho que, tipo... Às vezes a pessoa nem consegue... Às vezes não consegue nem sonhar disso. Mas dá. É possível. Pô, e tem maneiras que não estão nem escritas de você ganhar uma bolsa. E quando eu digo não estão nem escritas, é nem escritas mesmo. A gente foi para um evento de lançamento de foguete lá no Parque Tecnológico. E aí o reitor foi junto. Aí o menino estava fazendo lá a apresentação dele, não sei o quê. Tô nada. Acabou a apresentação. O reitor, viu? Depois eu quero falar com você que eu quero te dar uma bolsa. Então, assim... Às vezes... Não só se você for na Facens, suas chances são grandes, mas a Facens está por aí também. É, isso que eu acho que é legal. Às vezes você nem está sabendo e a chance de você acabar ganhando a bolsa... Ela existe, né? E não está escrito isso. Não é um planejamento. Igual você falou, Fer, é o quanto você se dedica àquilo e o quanto você quer àquilo. Então, não deixa de procurar, entendeu? Tem oportunidade. Isso que eu acho muito legal. Na Facens tem oportunidade. Seja para a gente que já está lá, seja para a pessoa que vai começar essa vida da Facens. Isso que você falou de já estar lá é uma coisa que eu fiz. Porque eu entrei lá pagando e eu falei, ok, depois eu arrumo minha bolsa. Então, assim... Porque eu não queria esperar um semestre, tá? Porque eu poderia só... Ok, eu descanso um pouquinho e faço o vestibular de novo daqui a três, quatro meses. Mas não, eu falei, eu entro agora e aí depois eu consigo a bolsa. E assim, tem muito jeito de você conseguir bolsa depois que você entra. Não é tipo, você só tem a chance de fazer o vestibular e acabou. Se eu não me engano, iniciação científica, ele te dá o auxílio para você poder conseguir a bolsa. Você pode trabalhar na Facens e aí você ganha a bolsa de 100% de graduação e pós. É. Isso aí. Então, assim... Incluindo dependentes. Incluindo dependentes? É, duas. Você ganha duas bolsas. Pode ser para você ou para dependentes. Ah, sim. Se eu não quiser fazer a pós e quiser que minha mãe faça a pós, tem como também. Nossa, assim... Se você... Você não sabia disso. Se você sabia. Não sabia disso. Eu percebi o certo. É. Não sabia dessa parte. Então, com certeza. Eu acho que você não sabe disso. Então, assim... Depois que você entrou... Pô, eu entrei e eu não tenho bolsa ou eu tenho bolsa de 25% e eu quero aumentar essa bolsa, eu quero trocar a minha bolsa... Você ainda tem chance. Sim. Ou seja, pô, conseguir de 25% não é suficiente para eu fazer. Pô, talvez seja suficiente para você aguentar um pouquinho até você dar um outro pulo. Porque tem muito lugar que a gente pensa só no como entrar. Mas não necessariamente é só o como entrar. O entrar não é o primeiro passo, né? Então, assim... Tem muitas maneiras de entrar. A gente está descobrindo várias aqui também. Mas talvez esse seja um ponto que outros lugares eu nunca vi. Não estou falando que não tem. Estou falando que eu nunca vi. De você ter essas oportunidades que a própria facente puxa. Inclusive, ela dá prioridade para contratar pessoas que trabalham lá. Sim. Que fazem faculdade lá. O que é muito legal. E o que ela falou do Portas Abertas... Pô, tem gente lá no Liga que conheceu o Liga pelo Portas, foi fazer facens pelo Portas, começou a trabalhar no Liga, se formou e ainda está no Liga. É isso aí. Ou seja... É um ciclo inteiro já, né? Tudo envolvendo a facens e só por conhecer. Alguém apresentou a facens. Apresentou, encantou os olhos. E é muito bom você ver depois, no final... Eu falo que tudo tem que fazer um sentido, né? Para você. Não é uma simples... Ah, uma matrícula. Não. Por trás da matrícula vem vários sonhos, gente. Vem sonho de família. Muitos... Mãe, pai, não são formados. Não tem formação, não tem conhecimento. E é o sonho da vida, dele se formar e tirar a família daqui. Vai ser a primeira pessoa na família que vai ter, né? Então, assim... Eu estou aí na área educacional um pouquinho de tempo, né? Nessa área comercial, educacional. Só a educação transforma a vida. Só a educação. Conhecimento ninguém te tira. Eu costumo falar isso. E sempre com propósito. Então, isso que a gente faz hoje, o meu trabalho, eu amo. Eu tento passar isso para todo mundo que está ao meu redor ali. Porque você trabalha com sonhos. Eu sou vendedora de sonhos. Você não tem um papel, nada para entregar. Olha, um iPhone. Você compra. Custa seis mil. Ele está investindo. Então, tem que ser muito, muito bem dado. Entendeu? Você está investindo naquilo. Ele vai ter quando? Na frente. O reconhecimento desse sonho realizado. Então, é muito satisfatório. Você ver um aluno se formando. E tem vários que falam. Olha, eu vou voltar aqui. Você me ajudou. E você vai na minha formatura. Então, não tem nada mais prazeroso que você ter um aluno satisfeito. Voltar. Hoje, a nossa maior, que eu falo assim, propaganda mesmo da facens, de aluno, é o próprio aluno. Sim. Sim. É, realmente. Indicação. A indicação, você não veio com o exemplo, você entrou por quê? Você era de Curitiba. Como que você ficou sabendo da facens? O primo seu entrou, foi, fez. Vamos ser muito sinceros. Se não fosse bom, não tinha indicação. Não tinha. Então. Quer dizer alguma coisa. A gente indica coisas boas, né? Então, é indicação. E como eu falei no início, a facens tem nome. A facens preza, não só tem nome, preza pela qualidade. Qualidade é essa de ensino, de atendimento. Novas formas de entrar agora. Novas formas de entrar. Então, a gente tá sempre analisando e pesquisando pra trazer o melhor. Isso que é muito legal. Pô, e outra coisa também, né? A gente falou do como entrar. A gente falou do como você conseguir uma bolsa depois de entrar. Mas quando a gente fala do vestibular, que também tem um custo. Tem. A facens também disponibiliza várias maneiras de você não pagar esse custo. Não. Pra você fazer a prova. Isso aí. Então, quem quiser tá fazendo a prova aí, né? Do vestibular em outubro, a gente tem várias formas. O aluno que tem interesse, que passou pelo Portas Abertas, ele já ganha um cupom, sai de lá pra fazer a inscrição do vestibular sem pagar nada. Então, todos os alunos que passam pelo Portas Abertas, ele tem essa isenção. Outra forma também, Smart Mall. Smart Mall. E o pessoal não sabia disso. E eu não sabia. Pra quem não conhece, é nosso espaço lá no Shopping Cianê. Então, quem tiver interesse em fazer sua inscrição sem pagar nada pra fazer nosso vestibular e concurso de bolsa, só passar lá no Smart Mall. Aproveita. A equipe de lá. É. A equipe de lá. Tira umas fotinhas bonitas. Isso aí. A equipe de lá é muito, muito atenciosa. Tem várias atividades. Aproveita, conhece nosso espaço. Tira umas fotinhas. Descansa. Agenda um curso. Agenda um curso. De graça. Isso aí. É isso aí. E ainda faz a inscrição sem pagar nada. Ou seja, se a pessoa não tem condição de fazer, de pagar a prova, ela consegue a prova de graça. Não tem desculpa. Se ela não tem desculpa, é só passar no Smart Mall. É, é só passar no Smart Mall. Ah, mas eu não passei no Portas. Tem Smart Mall. Não tem desculpa. Não, é, não fui pelo Portas. Tem como fazer. O vestibular é de graça. Tem como entrar na faculdade de graça. Tem como ir pra fora de graça. Viajar, né? Pra fora de graça. Pra outro país com tudo custeado. Tem como ter duas titulações de graça. Dupla titulação de graça. Ah, meu Deus do céu. Viu só? Fora os outros benefícios que ainda fazem se dar pros alunos, igual eu já falei aqui. Ou seja, formas de entrar, tem muitas. Tem outras formas de entrar? Não, essas seriam as formas de entrada mesmo, tá? Nossa. Segunda graduação, bolsa, Enem, pela prova do Enem, vestibular mesmo, agendado e o concurso de bolsa. Ó, isso é uma dúvida minha mesmo. Porque eu não sei como funciona porque eu não fiz Enem. Gente, na minha época eu podia ou fazer o Enem ou fazer os vestibulares. Eu escolhi fazer o vestibular. Mas você nunca teve curiosidade? Porque eu fiz depois mesmo. É, já feito. Ah não, fica seis horas sentado? Não teve. Ah não, não. Eu não tenho saco pra isso. Ah, eu tenho. Pô, quando eu fui fazer o Enem como treineiro, teve um cara, tinha um cara lá de tipo cinquenta anos e a gente falou que faz todo ano. Sim. Ah não, nem a pau, gente. Eu fiz vários anos, gente. Eu trabalhei na área de educação, então eu queria saber, entender. Não. Nossa. Eu fiz muitos anos de Enem. Eu não consigo. Tipo, primeiro, eu quando faço qualquer prova, qualquer prova, eu já fico meio surtado assim, entendeu? Eu já fico muito ansioso. Segundo. Mas você faz uma prova que não ia valer nada? Mesmo uma prova que não valha nada. Tipo, nada. Não dá. Cara, é prova. Se a pessoa falar assim, ó, apresenta tudo que você sabe de conhecimento. Suave. Eu vou chegar, vou falar, vou apresentar tudo. Aí a pessoa pode me avaliar como ela quiser. Porque eu consigo expressar o que eu sei. E também expressar o que eu não sei. Mas agora, quando eu sento, vai ficar muito claro na cara da pessoa. Mas quando eu sento numa mesa com um papel na minha frente, eu tenho que... Não dá. É sério mesmo. É muito difícil. Aí eu nunca fiz o Enem. Mas... Esse negócio da nota do Enem, é só pra aquele ano que ela fez o Enem e daí entra na... Até 10 anos. Até 10 anos? Não precisa ser do ano. Se eu fiz a prova 9 anos atrás e fui super bem... Isso aí. Eu posso... Caraca, sério? Não pode. Mas aí é a última nota que eu tirei? Ou tipo assim, esse ano passado eu fui pior do que no ano retrasado? Independente disso, você não pode ter zerado, né? A gente faz a média lá das 5 provas lá. Tira a média. E você não pode ter zerado. Aí fica a critério seu. Qual o ano que você acha que tirou a melhor nota pra apresentar? Não tem um ano. Ai, eu preciso desse ano ou do outro. Você vai fazer essa avaliação e vai trazer. Pra gente colocar como forma de entrada. E a Facens também, às vezes, libera algumas bolsas com a nota do Enem. Aí é importante você trazer a maior nota. A maior nota. Média de nota. Imagina, você tirou 900. Maior média de nota. Faz 8 anos. Ainda assim, você pode estar ganhando uma bolsa. Gente, eu tô perplexo. Provavelmente não pode fazer isso. O quê? Mas dá pra você usar a sua nota do Enem. Fazer uma faculdade. E usá-la de novo pra fazer outra. Não dá pra poder fazer isso. Mas aí já entra como segunda. É claro. Não precisa. Esqueceu, não precisa. Viu? É mais fácil ainda. Ou seja, 10 anos. Nossa, 10 anos é muito tempo. Eu tô até 10 anos estudando. Nossa, 10 anos é muito tempo. Eu tô até 10 anos. Porque tem muita gente que faz o Enem, termina o vestibular ali e acaba cancelando por algum motivo. Eu tenho muitos amigos que estudaram pra vestibular e não começaram a faculdade depois. Pararam pra descansar um ano, sei lá. E aí acabou que arrumou emprego, achou que não dava conta. Mas às vezes foi super bem no Enem. Pô, e eu tenho amigos assim, de casos reais. A pessoa tava na época estudando pra caramba pro Enem. Então dá pra falar agora. Existiu. É, falou, pô, vou começar daqui a 6 meses. Porque eu tô trabalhando. Travou. Pô, começou num trabalho que exigia bastante. Achou que não ia dar conta de fazer o trabalho e a faculdade. E tava falando, faz o quê? 2, 3 anos. Às vezes a pessoa tá lá com a nota dela guardadinha. Nossa, cara. E pode começar. E aí, às vezes, não sei se teve esse pensamento, mas às vezes dá vontade de voltar. Tipo, ah, não vou estudar tudo de novo. Isso, é. É, tipo, ah, não vou fazer outro vestibular. É, porque querendo ou não, por mais que o conhecimento que a gente pegue quando a gente tá estudando pro vestibular, ele se mantenha pra vida, pô, tem muita coisa que você esquece. Tem muita coisa que fica, né? Então, principalmente dos conteúdos que você não usa no dia a dia ou do que você não tem interesse. Às vezes a pessoa gosta, quer ir pra área de engenharia, por exemplo, e adora exatas e estudou biologia por obrigação do Enem. E às vezes, pô, não vou estudar isso tudo de novo, porque já faz tempo que eu tô... É, não tô afim. É, já queimou, não tô mais no pique. E consegue usar essa mesma, a mesma nota que ela fez na sua vida. É, bom saber. Nossa, isso é muito bom. Chique, chique. Mas eu acho que é isso, né? A gente comentou sobre todas as formas. Demos várias dicas também do pessoal que já entrou. Ou que está pra entrar. Então, ó, tem várias dicas aqui. Tem várias dicas. Se você tiver qualquer dúvida também, o pessoal pode entrar em contato, né? Pode, pode, pode. Como que funciona? Eu atendo sempre o pessoal, tá? Em época de entrada do semestre. Então, só aparecer ali na Facens, pedir pra falar com alguém do comercial. Então, eu tenho toda a equipe ali de suporte, né? Pra passar todas as informações, explicar direitinho. Fora isso, a gente tem o setor ali de serviço social, que explica sobre as bolsas de filantropia, a Prouni, Fies, documentação. Ou até mesmo, ai, não quero ir na faculdade, mas eu quero todas as informações. As meninas do Calcento vão passar todas as informações corretas pra eles se inscreverem. Preciso de ajuda pra escrever no vestibular. Liga. Na Facenso, o Calcento, então, passa todas as informações. Então, não tem porquê não entrar na Facenso pra estudar. Não consegui bolsa, quero conversar. Conversa. Vamos bater um papinho, vamos entender a situação. Então, como eu disse, a gente trata cada um como cada um, cada história, respeita o tempo, vamos conversar. É isso aí. Bom, só tirar uma outra dúvida que eu acho que o pessoal pode ter. A gente falou que o Portas Abertas, ele faz um tour pela Facenso. Faz. É o único jeito de você fazer um tour pela Facenso? Não, a gente também tem a visita monitorada. Eu sou aluno, minha escola não foi convidada, a minha escola não faz visita. Em outras faculdades, não faz pra lugar nenhum. Só tá ligando na Facenso, querendo fazer um agendamento individual. Vai com a mãe, com o pai, vou sozinho, vou com a minha tia. A gente tem uma equipe toda preparada pra fazer esse tour. O mesmo tour que faria pela escola, a gente faz individual também. Caramba. E tem custo essa visita? Nada, nenhum custo. Ou seja, eu posso conhecer a Facenso também de graça pra ver. Pode, pode. Conhecer, conhecer o campus, laboratório, biblioteca, tudo que a gente tem pra oferecer. Tirar fotinhos, porque lá é um capo bonito. Lindo, lindo. Legal. Muito show. Nossa, espetacular. Foi fofo esse podcast, eu gostei. Ó, a pessoa que tá no terceiro ano do ensino médio agora, tá querendo entrar numa faculdade, ela já consegue fazer o vestibular de graça, ela já consegue entrar com bolsa, ela já consegue, às vezes, se preparar pra ir pra fora do país. Sim. Assim, e pegar os benefícios que tem quando ela entra, já tá completamente pronta, então. É, só querer entrar. Exatamente. Nossa, muito bom. Literalmente só querer entrar. Quem dera eu tivesse escutado esse podcast antes de fazer ele. É isso aí. Iria ajudar, viu? Viu? Mas o bom é que agora, com conhecimento, você pode ajudar outras pessoas. Sim. Exatamente. E vocês também, vocês que estão assistindo aí, com conhecimento, vocês podem ajudar outras pessoas. Às vezes você já terminou a faculdade, às vezes você tem um primo, um conhecido, qualquer que seja, né? Cara, eu acho que é muito legal. Daí você passa esse podcast pro pessoal que, né? Manda o link. Isso aí. Manda o link. E se inscreva no nosso vestibular. É isso aí. Show! Tem mais uma coisa, primo? Eu acho que é isso que a gente tinha que falar, né? Um pouquinho mais breve hoje, mas pra falar direto ao ponto. É, eu acho que sim. Acho que a gente passou por tudo, né, Fer? Acho que esclarecemos todas as dúvidas aí, de forma de entrada. Abrangendo aí também a parte de bolsa, dando dicas de como entrar, como conseguir. Falando de sonhos. Algumas curiosidades a mais. Curiosidades a mais. É isso aí. JP vai fazer outra faculdade de psicologia. Fora. Gente, ó, depois que eu terminar o meu mestrado, já estão falando. Faço doutorado. Então ainda tenho doutorado. Ah, entendi. Então tá bom. E aí você acha que eu que tenho que cuidar da saúde mental, né? Mas esse é o caminho, entendeu? É tipo, é mestrado, doutorado. É isso aí. É o caminho. A gente vai. É, na verdade, quem começa a estudar não para nunca. Exatamente. Depois você começa a estudar, cara. Não dá para parar. Só vai, só vai. E quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar. É isso aí. É isso aí que funciona, né? Mas Fer, muito obrigado por ter participado do podcast. Eu que agradeço. Eu sei que a gente tomou seu tempinho aí. Sei que tem um monte de coisa para fazer. Um monte de pessoa para conversar. Não é isso. Mas ela veio aqui para conversar com a gente. Eu acho que foi muito legal, né? Exatamente. Foi muito, muito útil. Não só para a gente que acabou descobrindo coisas que a gente jamais iria saber se não fosse essa conversa. E para o pessoal, às vezes, que não sabia que poderia só ligar lá e tirar as dúvidas. Agora ela escuta a gente aqui e já vai, com certeza, ou ir no Smart Mall, ou ir lá na Facens, fazer alguma coisa para realizar esse tão esperado sonho que deve estar guardadinho na cachola, né? Isso aí. Então, Fer, se quiser falar mais uma coisa aqui para finalizar, se quiser agradecer alguém. Não, só agradecer mesmo vocês aí por dar a oportunidade de estar passando essas informações, né? Que às vezes as pessoas, igual eu disse, não sabem a possibilidade que tem de estudar na Facens, forma de entrada, formas de bolsa. E convidar todos para fazer o nosso vestibular, vir conversar, conhecer nosso espaço, nossa faculdade e realizar o sonho. Fazer parte da comunidade Facens. Exatamente. Muito obrigado, Fer, de coração. Eu agradeço mais uma vez. E venham mais vezes também no nosso podcast. Com certeza. Se for um tema que eu posso agregar, pode me convidar. Fechou. Muito obrigado, viu, Fer? Muito obrigado. Já tinha? Você quer fazer o encerramento? Valeu. Pode falar o que você quiser falar. Tá bom. Um encerramento, você? No final, é. Então, beleza. Gente, muito obrigado por terem assistido mais um Smart Coruja. Muito obrigado, Fer, pela sua presença, por ter passado todas as informações. Pelo cupom também. Vou deixar um cupom, hein? Depois vocês colocam aí no vídeo. Nossa, seria muito bom, né? Ó, pra todo mundo que assiste, vou dar um cupom. Olha só. Ganhamos um cupom, meu. Só nosso. Vou chamar de nosso. Isso aí. É isso aí. Vai ter cupom. Eu venho assistir o podcast, vai ganhar o cupom pra fazer a inscrição aí e não pagar nada. Cara, incrível. Eu tô me sentindo até... Olha só, não precisa ir no Smart Mall. Pode pegar do nosso. Pode pegar aqui. Você ainda pode ir no Smart Mall, mas você não precisa mais pra pegar o desconto. Sim. Teremos o Smart Mall aqui também. Sem dúvida, Uba. É isso. Muito obrigado. Valeu. Já tinha. Gente, muito obrigado a todos vocês que escutaram ou assistiram o nosso podcast aqui. E ficamos por aqui, né? Tudo que é bom dura pouco, mas esperamos vocês por aqui no nosso próximo Smart Coruja. Um beijo. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Esse podcast é uma realização do Centro Universitário Facens. Saiba mais em www.facens.br.